Parou lá em cima, que a gente agora está a passar aqui e eles vão dar a volta e agora vem para o Bosch. Dinheiro para o Bosch, como a gente. A gente não sabe como é. Dinheiro, como a gente. É. Então vamos para a gente ver aqui mais. Mais? 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 Já que vamos ver as montanhas, há alguns outros casacos. Queres um casaco? Eu disse para trazer casacos. Eu estou bem. Eu estou bem? Isto é como um ano para mim. Ah, mesmo? Mas eu tenho dois casacos, posso te dar este? Sí, claro. Muito bem, muito bom? Estou bem. Começou. Tem gente.